Ó, esse você gosta, qual que é? Mais legal. Dança? O que eu gosto? Dá vontade de dançar. Eu também gosto. É um bom ritmo. Você sabia que é possível compor músicas com diferentes ritmos? Que isso? Podemos mostrar alguns pra você. Vamos dançar, por exemplo, o Harabi Patatio. Mas eu não. Ei! Dançando? Você tá dançando, filha? Que lindo! Agora vamos dançar o frevo. Que legal! Esse ritmo é mais rápido. E por último, a chacareira. Existem muitas danças mais por conhecer que possuem música com ritmos diferentes. Uau! A música é uma festa. E que grande festa!